Música Esta é a Pedra da Audiência. Hoje temos uma convidada muito especial que lhes vai permitir começar este programa por uma viagem até Moçambique. Falo-vos de Filomena Pinto da Costa. Seja bem-vinda. Moçambique. O que é viver em Moçambique? E porquê? Primeiro começo por agradecer o convite para estar aqui a gravar para este canal regional que é importante que os canais regionais emergem na sociedade porque não são só os principais canais que dizem normalmente as notícias que toda a gente sabe que saem nos jornais e que saem em todos os canais e os regionais normalmente dão a voz àqueles que não a têm e dão as notícias que nos interessam a nós na nossa sociedade e na nossa região. Portanto, eu agradeço e também pelo jornal Audiência e dou os parabéns por este programa. Claro que me ouve. Ok, muito obrigado. Então vamos lá dar um saltinho a Moçambique. É um saltinho a Moçambique, é pertíssimo, 10 mil quilómetros de distância, não é nada. Moçambique, porquê? Bom, começou há cerca de 3 anos quando fui convidada para trabalhar com o Ministério do Comércio e Indústria, na altura, com o Ministro do Comércio e Indústria moçambicano, que tinha um projeto muito interessante que se chamava o Made in Mozambique. Portanto, foi um projeto que eles iniciaram em que as empresas moçambicanas, consoante determinadas características que teriam de ter, teriam o selo do Made in Mozambique. E, portanto, faziam, para promoverem os produtos e promoverem, então o interesse era promover os produtos moçambicanos das empresas moçambicanas no exterior. E a Filomena fez a bagagem, avião e lá foi. E lá fui. Pela primeira vez na minha vida, não conhecia Moçambique, aliás, nunca tinha estado em África, naquela parte da África, e conheci Moçambique e gostei imenso. Achei um país lindíssimo, gente muito simples, muito humilde, com grandes dificuldades, mas que nos acolhem com carinho e de braços abertos para as nossas novas ideias. Portanto, é um país que está em crescimento e o projeto, a ideia que me levou a lá ir era emocionante, era ambiciosa e eu aceitei. Portanto, fizemos um canal de televisão do Made in Mozambique através da internet. Quer dizer que nós cá, aqui em Portugal, podemos consultar esse canal. Exatamente. Através da internet. E matar saudades a Filomena, então. Não, o canal, eu não participo, mas o canal é do Ministério do Comércio e Indústria e eles fizeram também, têm várias iniciativas, inclusive também uma revista que se chamava Made in Mozambique. Está datado isso no passado, quer dizer que já não existe? Não. Entretanto, o ministro foi substituído e este ministro deixou cair um pouco esse projeto. Eles faziam até vários eventos, com grandes festas, sempre que havia um grupo de empresas que tinham, recebiam o selo do Made in Mozambique e eles faziam bastante publicidade a esse facto, não é? Era interessante. Entretanto, eu vi, como vi que era um país que tinha algumas oportunidades, porque tem por falta muita coisa ainda, está muito, muito atrasado, portanto, tem muitas oportunidades de negócio e um convite que tive também de uma pessoa de lá de Mozambique e acabei por ficar e por levar o meu know-how e a minha experiência profissional. Acabei, fui ficando, fiz muitos amigos, fui conhecendo o país, já viajei quase para o país todo, viajei pela África do Sul toda, fiz uma viagem fantástica ainda o ano passado de carro, atravessei a África do Sul. É seguro viajar por Mozambique? Por Mozambique é seguro, não tem problema, apesar de, pronto, não é como viajar na Europa, não é? Porque as pessoas têm muito a ideia de que Mozambique é um país maravilhoso, porque era na altura quando os portugueses lá estiveram, que desenvolveram muito aquele país, que ainda é o que eles têm hoje, ainda era, portanto, o que se deixou lá, mas depois passou por uma guerra e teve muita destruição e ficou muito, muito, bastante destruído. Mas é que agora é preciso recomeçar de novo e está-se a recomeçar, estão-se a fazer novas estradas, estão-se a fazer, a construir novos edifícios, portanto, a tentar desenvolver um país que ficou parado em cerca de quase 40 anos, não é? A imagem que existe em grande parte dos portugueses é de que Mozambique é o paraíso, ou pode ser o paraíso, em contraponto com Angola, onde parece que o negócio é a única coisa que vale e as pessoas não valem nada. Sim, eu estive também em Angola, estive em Luanda, fui convidada, estive não em negócio, portanto, não em trabalho, mas numa missão de solidariedade, fui convidada por uma instituição que ajuda crianças, portanto, é uma coisa, uma instituição que ajuda imensas milhares de crianças todos os anos, com problemas de saúde que em Angola não conseguem resolver e existe um hospital na Alemanha que duas vezes por ano vai com um avião buscar as crianças, leva-as para a Alemanha e depois devolve-as de novo para Angola. E eu estive mais ligada a isso e fiquei chocada completamente porque Angola não tem nada a ver, é completamente diferente de Moçambique, é um país riquíssimo que começou a descobrir a sua riqueza já há muitos anos em termos de petróleo, diamantes, ouro, toda essa riqueza natural que eles têm, mas, quer dizer, há um grupo de gente muito rica e depois há um enorme grupo de gente miserável que vive na miséria. Eu assisti ninguém me contou, assisti com os meus olhos, portanto, num hospital pediátrico no centro de Luanda as crianças saíam de lá mortas porque não tinham medicamentos. Quer dizer, isto... Isto é um contraste grande, nomeadamente, quando se vê, por exemplo, os angolanos invadem atrás para Portugal e compram tudo que mexe, quase. Não compram e repare, nem falo só os angolanos que vêm a Portugal ou vêm para outros países e têm poder de compra, mas os que vivem lá, vivem riquíssimos em casas que só se vê prédios com arrendamentos brutais, tudo caríssimo, não se pode ir a um supermercado fazer umas compras. Um iogurte, nessa altura que eu estive lá, um iogurte custava 10 dólares. Quer dizer... 10 dólares um iogurte. 10 dólares um iogurte. Em mais país nenhum do mundo um iogurte custa 10 dólares. Só mesmo ali, impossível, como é que aquela gente consegue sobreviver e depois ver um hospital pediátrico no centro de Luanda, a cidade mais cara do mundo e ver crianças a morrerem porque não têm medicamentos. Entram doentes, os pais ficam cá fora e os médicos mandam-lhes ir comprar os medicamentos. Se não tiverem dinheiros, as crianças morrem. Na sua opinião, um país que procede desta maneira, o que é que está a falhar? Foda, falha muita coisa, não é? Aquilo são anos de uma cultura completamente errada. Repare que eu, quando fui, eu fui para ajudar essa instituição, levei imensos artigos de pessoas aqui, artistas, meus amigos, pintores, escultores, que me ofereceram peças para fazermos lá um leilão e angariarmos fundos para ajudar essa instituição, então eu fui às várias televisões de Angola dar entrevistas para chamar as pessoas, para estarem presentes e para saberem o que eu estava lá a fazer e tive uma jornalista que simplesmente virou-se para mim e disse, não, mas isso, só as pessoas de fora é que reparam nessas coisas. Portanto, há uma grande insensibilidade. Completamente, completamente. É o materialismo, a guerra pelo dinheiro, só o material é que importa e o humano, a solidariedade, esses valores espirituais e humanos desaparecem completamente. Façamos a viagem de regresso a Moçambique. A Moçambique é completamente diferente. Não tem nada a ver. No entanto, é um país que está neste momento a descobrir as suas riquezas. Muito bem. E acha que, portanto, Moçambique pode, a curto prazo ou a médio prazo, ser realmente uma grande referência, nomeado para o turismo, como exemplo social em África, com uma visão, com uma apresentação diferente do que é Angola e do que é na maioria dos países africanos, porque normalmente o que nós temos que é conhecimento é que, efetivamente, a pessoa humana em África, na maior parte dos países, não vale nada. Moçambique poderá reunir algumas coisas, apesar de haver ainda um rasquícios da guerra entre o poder e o principal partido da oposição, mas não é tão feroz quanto é nos outros lados. Sim, não será tão feroz e eu costumo dizer que aquilo é uma é uma ditadura, o que existe politicamente é uma ditadura com uma capa da democracia, não é? Porque democracia é que ele não tem nada. Mas acha que é possível? Possível, mas quem recomendava num país como aquele tal democracia ocidental da Europa seria possível? Seria viável? Não, eu penso que não. É uma cultura completamente diferente e depois nós temos que ver que há um país muito grande, portanto, é um país que tem uma extensão territorial enorme, é Moçambique que é maior, cabe lá nove portugais, portanto, nove vezes maior que Portugal é muito grande, para ir de uma cidade de Maputo à beira que é a cidade mais próxima são mil e duzentos quilómetros, é tudo muito longe e as pessoas estão muito dispersas, portanto, apesar de ser um país enorme, tem uma população muito pequena, são 25 milhões de habitantes, é muito pouco para um país daquela extensão e depois... É bom para combater o stress. É, calmo. Exatamente. A Filomena foi para lá por um convite, instalou-se lá com a sua empresa de... Porque pensou que eventualmente seria... que é um país com futuro e, portanto, mas a sua vertente social não a largou. Deixou cá uma associação que vamos falar na segunda parte dela, mas em Moçambique utiliza também. Sim. nesse campo, no apoio às pessoas mais abandonadas, entre aspas, que são as mulheres, as crianças, normalmente, infelizmente, não é que se fossem os homens estaria melhor, não, é que infelizmente somos mais frágeis e a Filomena está ao lado deles. Sempre. Eu sempre estive e sempre foi a minha postura, a minha forma de estar na vida, não sei estar de outra forma, apesar de ver diariamente e, principalmente, quando constituí, fundei esta associação, Associação Mulher Atenta, e vi muita coisa que me desagradou, que me desiludiu, porque é impressionante como é que, mesmo num meio onde existe tanta pobreza, tanta necessidade, tanta... falta de tanta coisa, e existe gente que se aproveita disso para ganhar dinheiro, para proveitos próprios. Isso é sempre uma coisa que me choca, eu não consigo entender isso, mas não mudou, portanto... Mas em Moçambique, isso é florente? Em Moçambique, é, mas aqui também, aqui também, aqui vê-se coisas impressionantes. Mas eu digo isto porque, normalmente, nos países como Moçambique, pelo menos é essa a ideia que eu tenho, há maior disponibilidade das pessoas, as pessoas não são tão agarradas, estão mais livres, estão mais disponíveis, mas, sei lá, na dificuldade, darem as mãos. É isso que acontece em Moçambique? Sim, mas também, o problema é que, como lhe disse, o país territorialmente é muito grande, portanto, as distâncias são muito grandes. Exato. Mesmo nas cidades são enormes e é difícil... Mas as comunicações agora já serão melhores em Moçambique, não é? Sim, mas ainda estão muito. Há quem, digamos, fazermos uma viagem de carro, é preciso levar comida, é preciso ter muitos cuidados, porque não existe iluminação, se calharmos de começar a conduzir de noite é perigoso, portanto, ainda há certos perigos que nós não estamos habituados, não temos estações de serviço, em cada mil metros, nem temos estações de serviço, portanto, são sempre... Mas a filma não aprendeu a viver lá, ou ainda está a aprender? Eu acho que nós estamos sempre a aprender durante toda a nossa vida, nunca deixamos de aprender, mas Moçambique, eu aprendi muita coisa, aprendi mesmo muito. Acho que foi mesmo... E está a ser uma boa lição de vida, porque nós às vezes damos por certo tudo aquilo que temos e depois, quando achamos, ah, mas eu tenho direito a isto, eu tenho direito àquilo, e todos nós temos direito a muita coisa e muita gente não tem nada. Com estas contrariedades todas, a Filomena vai sobreviver em Moçambique? Eu sou uma sobrevivente, portanto, eu sobrevivo em qualquer sítio, mas em Moçambique não tenho porque não. Agora, o que eu alerto às pessoas que me estão a ouvir e que têm sempre muita curiosidade em saber Moçambique e fazem uma ideia errada, eu sei, porque tenho ajudado muitos jovens que chegam a Maputo e depois procuram-me porque conhecem alguém que me conhece a mim e procuram-me, procuram ajuda e tenho visto os voos chegam a Maputo cheios de gente que vai daqui com esperança, com ilusões, com o resto de algumas economias que têm e eu alerto porque neste momento Moçambique está a ter, que agora começou a descobrir as suas riquezas naturais, portanto, está a ter muito, a ser muito apetecível e ainda por cima aqui em Portugal que temos os nossos políticos a mandarem os jovens para fora do país, portanto, eles acham que lá terão que há uma oportunidade e lá não há emprego, é muito difícil arranjar emprego e o custo de vida e o custo de vida está cada vez mais caro, portanto, está a subir imenso, eles estão-se a aproveitar de tanta gente que está a ir para lá e está a subir e é muito caro, começa a ficar muito caro, não é como eu quando cheguei lá há três anos em que um euro dava-me 45 meticais, hoje um euro só me dá 35, portanto, fiquei mais pobre. Claro, mas neste momento, para além de, e voltando à pergunta que lhe fiz há bocadinho, sobreviver, parece-me que vai sobreviver, pelo seu espírito guerreiro e de luta, vai vencer, mas é lucrativa? Sim, neste momento na minha área... Os serviços que ofereço, eu queria lembrar aos telespectadores que para além de termos uma convidada, temos também uma colega, porque a Filomena Pinta Costa também tem a carteira profissional de jornalista, portanto, o seu espírito observador e crítico vai ser importante, até porque, e por isso eu estou lhe a fazer algumas perguntas de prospeção, de visualização da situação, porque sei que essa é uma das suas riquezas, ou seja, não falemos só das riquezas de Moçambique, falemos das riquezas humanas, realmente a Filomena está à vontade nessa área. Claro, é a minha formação em ciências da comunicação e depois trabalhei também, fiz algumas revistas e também falo-me um pouco dos projetos que neste momento tem a andar em Moçambique, se é que tem neste momento algum. Não, neste momento trabalha basicamente na minha empresa que é na área da comunicação, portanto, fazemos tudo que é de publicidade e de tratamento de imagem, criamos websites na internet fazemos o marketing e a publicidade. E é um ramo a florescer? Sim, porque agora como o país está a crescer e cada vez existe mais concorrência porque durante muitos anos eram sempre os mesmos, havia dois ou três que faziam isto, aquilo, não havia grande concorrência porque não havia grande preocupação com a imagem e com a publicidade e criar e mostrar para fora o que é que eles oferecem e neste momento começam a ter concorrência, portanto, começam-se a preocupar, mesmo aquelas empresas que já estão lá há muitos anos já começam-se a preocupar em mudar a sua imagem, em querer mostrar uma imagem mais moderna, mais virada para as novas tecnologias. Exato. Há muita curiosidade de saber como é que vivem os portugueses no Maputo. Há uma farta comunidade portuguesa no Maputo, há várias associações portuguesas, lembro-me, por exemplo, da Academia de Bacalhau de Maputo, onde este ano realizaram lá o Congresso Mundial das Academias de Bacalhau. Sei que a Filomena de quando em vez também lá dá um salto, mas não servindo este em particular este exemplo, mas na globalidade, o que é que os portugueses fazem no Maputo? Olha, bom, eu não sei porque eu faço, eu não me ligo somente com os portugueses que vivem lá em Maputo, portanto, eu tenho um leque de amigos bastante variado, porque em Maputo existe gente, vive gente de todo o mundo, desde a Turquia, da Finlândia, americanos, franceses, italianos, portanto, existe um leque de gente completamente dispara e é interessante porque são culturas diferentes e convivemos todos uns com os outros, portanto, e eu não faço parte de um grupo que só convive com portugueses, eu convivo muito com moçambicanos, com indianos, com todos eles, procuro, tenho amigos de todas as facções, portanto, mas eu ouço dizer e acredito como o verdadeiro que a Filomena desperta alguma curiosidade no Maputo. Sei lá, desperta alguma dos portugueses, há sempre alguma curiosidade em saber o que faz Filomena Pinta Costa aqui no Maputo e, portanto, isso também pode ser bom para fortificar relações entre os portugueses e por isso a convidam, eu sei que a convidam. Sim, e sempre que me convidam, sempre que existem eventos organizados até pela Embaixada, pelo Consulado, eu sou muito amiga da Consul que gostava da Dra. Graça, penso que vinha embora agora, estaria para ser substituída, mas tenho pena porque realmente era uma senhora que unia bastante a comunidade portuguesa e fazia vários eventos lá e tentava ajudar até quem chegava de novo, mas é natural as pessoas lá que tenham essa curiosidade. O que eu senti desde que para lá fui é que estava completamente à vontade porque não era tão criada como seria aqui, não é? Olha, eu estou tão curioso que eu acho que quando chegar a casa vou fazer as malas e vou para Moçambique. Chega o meu puto, procura Filomena Pinta Costa, é o primeiro ponto de abrigo, é isso? Normalmente o que as pessoas fazem é procurar alguém conhecido, não é? Então, a partir daí encaminhas para onde? Diz, olha, desistam, eu pago-vos o bilhete e regressem já a Portugal, é isso? Não, alguns ficam e tentam e não ficam lá algum tempo. Eu tenho tido alguns jovens que têm passado lá pela minha casa porque como é difícil neste momento arranjar casa, Maputo não cresceu assim em casas. Tem as mesmas e... Então tem lá uma placa assim à saída do aeroporto e diz assim Filomena Pinta Costa. e indica logo o local onde encontrar. Não, senão então teriam excursões à minha porta. Mas tento ajudar quem me procura como é vivente e como tenho mais conhecimentos e mais experiência posso tentar ajudá-los nessa forma. Exatamente. Para quem vai procurar emprego como eu digo é muito difícil ir para lá procurar emprego porque há pessoas que dizem mas eu faço as malas e vou e depois quando chegar lá arranjo e isso é muito complicado porque não há assim tanto emprego quanto isso e normalmente as pessoas as empresas vão e instalam-se lá e já levam os funcionários. Há muitas empresas portuguesas em Maputo. tem muitas empresas portuguesas inclusive grandes empresas. E que tipo de mão de obra eventualmente mesmo havendo falta de emprego há sempre alguma mão de obra que é necessária e que faz falta ou seja eu como jornalista não tinha hipótese há poucos jornais e televisões e ali disse a Filomena controla o mercado não havia hipótese só que uma cunhazita é que eu conseguiria sobreviver. Aí tinha que bater mesmo à sua porta. Mesmo em televisões e os jornais talvez mas nas televisões e nas rádios portanto são só moçambicanos mesmo. Os moçambicanos leem os jornais? Leem 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 os jornais tem lá bastantes jornais e agora até tem o sol tem o sol também tem o sol mas o sol não é uma influência angolana não? É uma conspiração angolana lá em é fazem em Angola e depois foram fazer também para Moçambique até porque a grande senhora rica Angola também está a entrar em Moçambique a comprar muita coisa. Eu tenho que fazer aqui uma salvaguarda relativamente à conspiração porque isto não é mesmo a sério porque se fosse a sério daqui a pouco chovia e não quero nada disso é apenas um comentário irónico. Filomena pronto já cheguei a Moçambique já estou no Maputo já sei que me recebeu muito bem que já me encaminhou mas quais seriam as especialidades profissionais que haveria alguma hipótese? Jornalistas não mas por exemplo não mas olha por exemplo em atividades mais técnicas como técnicos de máquinas em termos de máquinas eu acho que são são preferidos não é? em termos de lidar com gruas com mais ar-condicionado Ok Filomena só um bocadinho é que os espectadores ficam com curiosidade e querem ver se fazem as malas ou não e então eu convido-vos a tomar um café porque aqui vamos fazer um intervalo e voltamos já Tchau 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 Tchau